A disputa para o acesso à maior competição futebolística nacional advinha ser reunida na divisão d'Ora, a nível da região sul, onde o desportivo Maputo, mesmo em crise, aposta no regresso ao Moçambola 2018. Em 2013 e 2016, os alvinegros foram despromovidos da prova máxima do futebol nacional. Nesta época nós precisamos de vencer o campeonato e subir para o Moçambola. Esse é o nosso objetivo, mas precisamos de muito apoio, mas muito apoio mesmo, porque sem apoio não pode haver nada. Os jovens jogadores alvinegros dizem estar concentrados em trabalhar para conseguir resultados positivos na presente época. Resultados que lhes vão permitir competir na próxima edição do Moçambola. Sim, eu acho que vamos conseguir. Estamos a trabalhar para isso, estamos a nos preparar melhor para isso. A equipe está boa, está bem preparada. Nós estamos cientes do que nós vemos trabalhando dia a dia, jogo a jogo. O desportivo Maputo já é líder isolado da divisão d'Ora ao nível da zona sul com seis pontos. E este domingo vai procurar consolidar a liderança, defrontando a equipa do Palmeiras de Omwine. E este domingo vai procurar. 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 Obrigado.